Para mim, quem não fez nada de criticado pensado, você não acha que o meu filho é um pranto ou muito bom dia? Poxa, você viu uma mensagem no seu live que eu te mandou para eu, para o 4x10? É muito ruim, né? Você achou o mesmo que eu não consegui descobrir? Nenhum dos nossos colegas me contaram? Agora vai, confessa. Ué, você é uma enemiga? Poxa, eu não gosto de tratar de ser moral em mim. Mas tem outras coisas que meus pais ensinaram assim. Com mentira, a sociedade não vai ser simples. Eu não queria aprender a pensar em mim. Isso vai ser por conta de uma... Bobagem. Se eu soubesse que eu queria participar desse teste, era só um acentuado. Eu conversava com o professor, eu via se tinha como te encaixar. Eu não estou nem ali para esse papel. A solidariedade era um pouco mais importante para mim do que esse trabalho. É. Essas coisas... Nós éramos. Me olhe comigo. Eu sabia muito o que você faz. Poxa, eu simpatia com a minha privacidade. Você viu as mensagens e viu o pior de conta de mim 5 horas que eu fiz. Feio um teste no meu lugar. E agora... Quer saber? Aproveita muito o seu comercial, Doriano. É. É um trabalho que você gostou com tanta... Tanta... Trairagem, né? Você merece. Ah! E só mais uma coisa. Vai pra mim sério. Música 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 Música